Vamos unir a todos, não haverá distinção entre nós, seremos um só povo, um só país, sob uma só bandeira, um só hino. Construiremos então o futuro do nosso Brasil. Alô galera de Marianópolis, doutor Cantins, eu tô passando aqui pra convidar você pra amanhã, a partir das 10 da manhã até as 3 da tarde, na supercarreata em apoio ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. A partir das 10 da manhã até as 3 da tarde, vai ter carne assada, muita água mineral e aquela cervejinha estupidamente gelada, somente 3 por 10. Eu espero você. A nossa concentração é ali na lanchonete-restaurante Rota do Araguaia, do nosso amigo Valmir. Vem com a gente, traga o seu carro, sua moto, a sua máquina agrícola e venha participar dessa maior festa da democracia brasileira em Marianópolis, Tocantins. Amanhã, a partir das 10 da manhã, você é o nosso convidado especial. Vem com a gente, vem com a gente. Uma vitória no dia 2 de outubro é 22, o Capitão do Povo. É isso aí, galera de Marianópolis, Tocantins, eu, Giba Show, estarei junto com vocês aí amanhã, a partir das 10 da manhã até as 3 da tarde. Lembrando, cerveja gelada, somente 3 por 10, carne assada e água mineral na faixa, totalmente grátis pra você que vai estar participando conosco aí. Quero agradecer a todos os colaboradores e organizadores desse grande evento, dessa grande carreata em prol do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Vem com a gente, o Capitão do Povo chegou!